O homem é composto por três partes, corpo, alma e espírito. O corpo, nada mais, nada mais, aí apenas a matéria. O corpo foi feito do pó da terra, assim como nós aprendemos na aula anterior, no vídeo anterior, que o Adão foi feito do pó da terra. E esse corpo era apenas um boneco imóvel, inanimável, não tinha movimento, não tinha sentimento, não tinha emoções. Ele estava parado, sem movimento. Mas Deus, através do seu sopro, do fôlego de vida, deu ânimo a esse corpo. Deu vida a ele e Adão se tornou uma alma vivente.